Vladimir trabalha em dois empregos. Durante o dia é garçom, à noite é entregador no restaurante do Will. Eu decidi arrumar dois empregos quando eu vi que as contas não estavam batendo, né? Porque como aumentou o combustível, aumentou os treinos, tudo no supermercado aumentou tudo, aí chegava o final do mês as contas não batiam. Aliás, o Will, que é chefe de cozinha, também se desdobra em outras funções para ter uma renda maior no fim do mês. Eu consultou e dou treinamento para o pessoal de restaurante. A bola de neve não acaba, né? Ela vem crescendo, então agora é a hora de eu trabalhar aqui com essa abertura de novo e trabalhar e pagar as contas. Então tem que ser dois, três empregos, senão não vai. Uma pesquisa feita por uma instituição financeira internacional mostrou que no Brasil, o número de pessoas que procuram por um segundo emprego aumentou quase 4% de janeiro a abril deste ano em relação aos últimos três meses de 2020. Está todo mundo querendo sair do sufoco, pagar as contas, deixar tudo em dia. Afinal, está tudo muito mais caro. Se você está na carne e vai para o frango, está tudo caro do mesmo jeito e o salário não acompanha. Então é necessário, as pessoas sentem essa necessidade para poder sobreviver o mínimo possível de buscar uma outra fonte de renda para ajudar. Mesmo com dois empregos, o Vladimir teve que abrir mão de algumas despesas. Antigamente nós pagávamos plano de saúde, né? Agora, como veio essa crise agora, nós desistimos de pagar o plano de saúde, né? O economista explica que quem tem dois empregos, mesmo com a renda mais alta, deveria se preocupar em reduzir as contas para ver se sobra dinheiro para possíveis emergências. Tem que cortar gastos supérfluos, melhorar nesses gastos essenciais, ver aonde dá para economizar ainda mais para sempre ter uma sobrinha e ir acumulando para um momento de emergência.